Cara, eu acho que depende muito do que é o seu projeto de carreira, entendeu? Se você precisa ter um retorno imediato, infelizmente, você ser um artista diferenciado tem mais ônus do que bônus. Você precisa ganhar dinheiro, e a galera tá acostumada com o que já foi testado. Então, não adianta você querer ser diferente e estar nos mesmos lugares, cantar para os mesmos públicos que as duplas e artistas que já cantam o que todo mundo canta. Faz tudo igual todo mundo faz. Então, você tem que ter uma infraestrutura já para atender isso, se você quiser investir em algo diferente. Se você é uma dupla da noite, etc., é arriscado você querer ser diferente. Agora, se você tem uma reserva financeira, se você já tem um dinheiro, se você já tem um investidor, se você tem alguém que possa te dar esse respaldo, suponhamos que você já tem uma situação de vida controlada e quer investir no seu som, aí talvez você consiga fazer isso. Mas o retorno não vai ser imediato. Vou dar o exemplo clássico sempre do Vitor e Léo. Vitor e Léo cantaram na noite por 10 anos antes de ter algum retorno financeiro, a partir do momento em que entrou uma galera um pouco mais ali com estrutura para poder investir naquela sonoridade diferenciada que eles tinham. Então, é uma coisa que vai demorar a acontecer. Seu retorno demora, mas vem com mais força.